Fala galera, eu sou o Elton Bruno, você está no canal TechServiceZone e hoje a gente vai falar do assunto muito importante que é justamente o que todo mundo tem me perguntado aí. Eu gravei um vídeo aqui nesse canal, vou deixar linkado no card aqui, que é como nomear a zona se não é MT Remoto Mobile, isso servindo para todas as centrais que são acessíveis por ele, a linha MT da Intelbras como um todo, principalmente a 2018E, 2018EG e 2018E3G, além também da MT8000, beleza? Então isso serve para todas essas centrais, mas surgiu uma pergunta que é muito pertinente do nosso inscrito, que diz o seguinte, olha, como que eu vou localizar a zona para poder fazer a nomeação dela? Exatamente, tem muita gente que já conseguiu, mas teve um trabalho muito grande, mas hoje eu vou te mostrar como de maneira simples, pelo próprio aplicativo, você consegue fazer essa identificação para fazer a nomeação das zonas totalmente tranquila, e eu chamo de nomeação mesmo. E fica até o final que eu vou te dar uma dica bônus para você que é bem bacana, para você entregar para o seu cliente ou até para a sua central aí na sua casa. Mas antes de tudo, você já sabe o procedimento, dá like aqui nesse vídeo, dá like para a gente, se inscreve aqui no canal. Por que eu peço isso para vocês? Porque só assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e entrega ele para outras pessoas, também, e você também pode fazer isso compartilhando nossos vídeos, beleza? Mas antes disso, antes de tudo, eu quero pedir para vocês pegarem um pouquinho, roda a vinheta aí que a gente vai lá para o celular que o vídeo está muito bacana, bora lá! Beleza? Então eu vou te ensinar aqui como que você vai localizar as zonas para você poder dar nome a elas dentro do RMT Remoto, beleza? Eu acessei aqui o RMT Remoto Mobile, tá? Abrir aqui, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, primeiro aqui, ó, nessa parte de online, tá? Você vai vir aqui na parte de online, clicou uma vez, você vai esperar carregar as configurações, tudo que está mostrando aqui, entende-se que a central vai mostrar para você o que está acontecendo no exato momento. Então ele está aguardando aqui os status pontos, pronto, já carregou. Você vai vir aqui, ó, e vai vir em zonas, essa opção aqui, ó, zonas, você vai clicar logo aqui, tá? Clicou aqui na parte de zonas, ele vai te mostrar todas as zonas aqui. Opa, olha só o que acontece quando eu abro aqui, ó, a porta, olha a zona aqui já mostrando para mim que essa porta que eu estou abrindo está exatamente na zona 25. Então toda vez que você acionar um sensor, seja ele de presença, entrando num cômodo, o que vai acontecer com a zona? Ela vai dar uma piscadinha aí em vermelho, tá? Aqui, e logo que piscar você já sabe que aquela porta é daquela zona. Então, por exemplo, no meu caso, essa zona aqui é a porta do quarto, então logo eu vou nomeá-la aqui como porta do quarto, beleza? Vou nomeá-la como porta do quarto. E como é que eu faço isso? É muito simples, eu vou vir aqui, ó, vou voltar, vou lá, voltar aqui mais uma vez, vou em configurar a central, tá? Como eu já ensinei ali, você vai vir aqui, ó, para dar nome às zonas e qualquer outros nomes na central, você vai vir aqui na parte de mensagem, tá? Clicou na parte de mensagem, espera baixar as mensagens, e se baixando as mensagens aqui, o que a central está fazendo? Nesse exato momento, ela está fazendo toda a parte de download aqui, tá? Das informações, para você poder corrigir os nomes que estão cadastrados na central, beleza? Feito aqui, ó, download realizado com sucesso, eu vou vir logo aqui nessa opção que são nomes das zonas. Isso aqui é muito importante para você poder identificar os disparos, tá? Você vai clicar aqui em nome das zonas, eu já estou aqui com algumas zonas nomeadas, eu vou vir aqui, vou lá na zona 25, aqui, ó, onde está a cozinha 2, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui, ó, logo aqui em cima desse nome, tá? Eu clico em cima dele e vou nomeá-lo novamente, tá? Então, se eu apago aqui, basta eu inserir o valor que eu quero, tá? No meu caso aqui, e depois que eu inserir o valor, o que eu vou vir? Eu vou vir aqui, ó, vou clicar em salvar. É muito importante você clicar em salvar após cada configuração. Feito isso, o que vai acontecer? Sua central já está com o nome das zonas, então, a exemplo do meu aqui, eu vou voltar, já tem aqui algumas zonas nomeadas, por exemplo, aqui, ó, salão, salão 2, pátio, nomeei aqui algumas zonas também, ó, da cozinha, a zona 28 e a zona 29 estão sem nome, entendeu? Aqui tem algumas outras configurações de pátio, então é muito importante. Lembrando que a MT-2018, a partir da zona 25, são as zonas sem fio. Então, está tudo nomeadinho aqui, entendeu? E de bônus, agora, eu vou também te ensinar como é que você vai colocar, como eu havia prometido, o nome nos usuários, para você saber quem armou, quem desarmou, a hora que armou e a hora que desarmou também. Você vai vir aqui, nome de usuários, nessa opção aqui, beleza? Clicou em cima dela, e aqui, ó, você já vai ver todos os nomes de usuários cadastrados para você poder colocar. Então, você pode colocar qualquer nome que você quiser, nome de usuário aqui na central, beleza? Gostou desse vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e considere ser membro. O membro vai receber, como eu já te falei, conteúdos exclusivos. Inclusive, essa semana já tem um conteúdo exclusivaço aí para os membros do canal, beleza? Um abraço, até os próximos vídeos.